Começou mais uma rodada aí do Brasileirão, Palmeiras e Vasco. E pra finalizar essa semana de festas, tem que ter aquela vitória linda no domingo? É isso aí! Vamos que vamos pra fechar com chave de ouro esses 109 anos aí do Palmeiras. Meu palpite, 2x0! 2x0 pra nós hoje! Vamos lá, vamos tentar torcer pro Vasco aqui hoje. Nossa senhora, meu Deus do céu, tô achando que vai ser uma sacolada. Mas, vamos dar essa ajudinha pro Vasco aí hoje. 1x0 o Vasco, meu Deus do céu! 1x0 o Vasco! É isso aí, galera! Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha, comenta e bora pra mais um jogo! Fala, galera! O Casal Rivalidades tá trazendo uma super novidade aqui para o canal. Já ouviram falar da Steak.com? A Steak.com é uma casa de apostas super confiável e segura, com uma ampla variedade de apostas esportivas, num site super moderno e intuitivo. Além de apostar no resultado de um evento esportivo, você encontra várias opções de apostas disponíveis, como pontuação correta, primeiro gol e muito mais. Então, com certeza, a Steak.com estará presente em seu esporte preferido. E se cadastrando agora, você ganha um bônus de 100% utilizando o nosso cupom CASALRIVALIDADE. Atenção! Casal Rivalidade sem um E no final, hein? Então não perca tempo. Entre agora no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo e faça já a sua aposta. Na Steak.com, a sua melhor casa de apostas. Saque mídia. Agora o prato longe. Boa! Sobrou um! Vai! Vai! Ah! Rony! Que empaulada, Rony! Olha o cara, pegou a bola, fez o giro ali na área. Coisa mais linda. Olha isso, sobrou pra ele ali, ó. Olha o cara, apareceu fazendo uma defesa espetacular. Então tenta buscar o fundo do campo lá. Vem cruzamento, vai sair o... Ih! Ah! Ai, meu Deus! Meu bicho! Ah! Ah, meu bicho! Ia ser um golaço! Pega lá, agora! Gol! Que golaço! Que golaço, Paulas! Que isso! Sensacional! Espetacular! Mano, experiente, que parha, hein? Falhou, Emerton. Pô, goleiro experiente, o Emerton, selecionado. Ah, não, ele não tá impedido. Tá impedido? Ai, não! Pelo amor de Deus! Nossa, olha que pedrada! Nossa senhora! Impedido! Tá impedido! Impedido! Já tá aí, ó. Ah, pezinho na frente, impedido. Chupa! Ô, Emerton! É aí o destino te dando uma chance, hein? Você não fazia mais isso, pelo amor de Deus! É Deus, falou, ô, Emerton. Tô consertando o seu erro. Não faça mais isso. Pô! Pô, cês tão vendo na tela. Tô com o jogador. Pô! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 o Zé. Porra, nada. Isso foi ninguém, nada. Fechando ali na pequena. Anca. Saudades do Zé, de Rios ali, caralho. Nossa, mal demais, repete. Os velhos pegaram mal na bola, né? Mas a verdade é que tinha tentativa do Veiga. Ele tem com ele o Maicon, vê que o Zé vai ter uma grande. E a bola vai passar. Sobrou, Bertur! Ó, louco! Ah! De pesaça! Que de pesaça! Que de pesaça! Por quê? Que de pesaça! Pô, é! É! O Arthur devia ter caído. Tanto que ele não deixa bater o lateral lá do lado direito. Agora ele tá mandando bater. O Arthur devia ter caído ali, era pênalti na certa. A bola passa. Agora o Arthur vai dar o corte. Ó lá, ela devia ter caído. Ele se resolveu seguir o lance. Vantagem. Rafael Veiga ficou caído lá, o jogador do Palmeiras. Veiga a perna esquerda. Pô! Que batida! Certinho! O Léo Jardini, ó. Agarrou certinho, sem rebote. Ficou muito bem na bola, Veiga. Muito bem. Ganhou da partida por 2x0 em 2015. Boa! E o Arthur lançando lá! Léo Jardini! O Léo Jardini! O Léo Jardini! O Léo Jardini! Ai, faltou força, hein! Faltou força nessa camessada aí! Certinho, bem posicionado. Certinho. O Léo Jardini! O Léo Jardini! Golzinho! Nesse golzinho de ontem. Tem que fazer um gol. Por que você não narra aí, meu tolite? Que fase do Arthur. Por que não? Golzinho. Olha lá. Ah, bateu no outro. Que fase. Que fase. Ah, aí sim. Ovega! Pode tentar de tudo quanto é jeito hoje. Que hoje não é dia. É a maldição da nova camisa. Hoje não é dia. Ovega tá na bola. Pode cruzar, pode até bater o gol, hein? Partiu ovega, bateu direita. Golazão! Golazão! Novega! Que isso, ovega! Tu é monstrão, ovega! Nossa! Veiga, que isso? Mano! Você tem ideia de que é o camisa 23? Você tem ideia? Vocês tem ideia? Você tem ideia? Ovega! Olha esse foguete! Léo Giardini, pela dor de Deus, cara. Tomar um gol desse. Que golaço! Fica parado no teu canto. Você não pode tomar um gol desse, cara. Brincadeira! Vamos que toma um gol desse. É só ficar parado. Fica parado. Faz assim, pronto. Acabou. Pra que que vai querer adivinhar o canto? Fica parado no teu cantinho. Erga os braços. Pega a bola. Lança o contra-ataque. Vai querer adivinhar? Vai esquentar a noite. É agora que vem o segundo? É agora que vem o segundo? Vai, Richard. Oh, não. Vai, Richard. Lá em cima. Ah, desse jeito aí, não. Ah, não. Aí, não. É, vai. Caralho. Caralho, meu Deus do céu. Mas que vai tentando recompor a marcação. A bola volta na entrada da área. Boa! Não acompanhou, idiota! Não! Que amor de Deus, velho! O cara não acompanhou! É ridículo, ridículo. É ridículo esse time do Vasco. Acabou! Oh, glória! Obrigada, meu Deus! Aquela vitória importante em casa. Veiga, que isso, cara. Você brilha demais. Você é monstrão. Veiga, decisivo, como sempre. Valeu! Obrigada, meu Deus do céu.